Vereador Pedro Paulo Costa, do PT, André Lima, a Luana, Gustavo, os guerrilheiros da mobilidade. E aí, André, como é que você está vendo? O que você gostaria de dizer ao vereador sobre o que aconteceu? Basicamente a gente vai repetir o que a gente disse lá. Nós achamos interessante essa estratégia até denunciada pelo Mano. O Mano é um militante do MPL. Ele falou que Curitiba escuta bastante. As audiências públicas escutam bastante. Mas não é que o Mano sugerimos. O que nós procuramos praticamente é isso. Então essa história de gestão participativa aí, infelizmente, não passa de mais um tipo de marketing político. Basicamente é a nossa reclamação aqui. Em relação à licitação especificamente, nós vamos protocolar aqui um estudo, um dos outros, e um dos outros, um dos outros, um dos outros. Isso é diferente aos custos de mobilidade dentro do coletivo. Hoje está mais barato andar de carro sozinho dentro do carro do que de ônibus. Então é uma situação curiosa, porque a despeito de toda a economia de escala que existe no esporte coletivo, é mais barato andar de carro sozinho. O sujeito está migrando ou para a moto ou para o carro popular. Mas assim, a política nacional também não está enxergando. Mas assim, um encaminho para desenvolver uma boa política de mobilidade. O sujeito está ganhando aí isenções de IPI, automóveis, motocicletas, né? Incentivos de rescate para motocicletas e, enfim, sem levar em consideração, por exemplo, no caso das motocicletas, elas geram um grande passivo na área de saúde. Muitos acidentes. Um grande parte dos acidentes que ele já são de motocicletas. Então, a gente vê que não existe, assim, nem em nível federal e nem em nível municipal, uma turística voltada para a comunidade de ônibus. Então esse estudo demonstra que é mais barato andar de carro. Esse artigo, vamos dizer assim, não é um estudo popular, é um estudo informal, mas ele demonstra que é mais barato andar de carro do que de ônibus. Para a economia doméstica é melhor, para a economia social é melhor. O pior é que é a questão ambiental, garrafamentos. E nós estamos protocolando também uma proposta que nós já havíamos protocolado em janeiro de 2009, aqui na Câmara. E essa proposta, ela diz respeito ao subsídio da passagem de ônibus. Um subsídio gradual para a gente chegar no passe livre. E também a gente está, especificamente com relação à licitação, a gente está protocolando aqui juntamente um panfleto, uma cópia do panfleto que a gente distribuiu no dia da licitação dos órgãos. Então é basicamente... Se lembra.